Estamos aqui no 17º, o botão da Polícia Militar de Codoro, Tenente Alisson. Vai falar com a gente sobre o homicídio que teve hoje na MA 026, próximo ao Barracão. Mais alguma informação, Tenente, sobre esse caso? Exatamente. Hoje, por volta de 1345, o senhor de nome Francisco Carlos Reis Melo, ele foi interceptado e morto aí nas margens da MA 026, próximo ao povoado Barracão. Até o momento, as informações que nós temos é que ele encostou num bar, nas proximidades. Tem até filmagem já dele lá nesse bar. E, posteriormente a isso, ele foi encontrado morto aí nas margens da MA. Lá, de imediato, a Polícia Militar foi informada e, de pronto, a guarnição do KM-17, o posto KM-17, se deslocou até o local e averigou o fato consumado, que o indivíduo já estava sem vida do local e, aparentemente, tinha dois disparos de arma de fogo no veículo, um na porta do passageiro e outro na coluna do veículo. E também, um fato que chamou a atenção foi que o corpo do indivíduo foi tirado dentro do carro e, aparentemente, quem fez isso, após o veículo parar, ainda tirou ele dentro do carro e efetou mais disparos para, eventualmente, confirmar o crime. E também, outro fato que chamou a atenção foi que os pertences da vítima não foram subtraídos. Nenhum pertence foi subtraído. O carro não foi subtraído. Foi encontrado com ele, o corpo da vítima, R$ 540,00 em espécie e um celular. Então, a hipótese de latrocínio parece não ser o caso aqui. E também, a guardição do caminho 17 verificou que ele tinha cinco disparos no corpo dele e outro fato curioso é que, aparentemente, são calibres diferentes, o que leva a crer que podem ser dois criminosos. Mas aí, quem vai confirmar é a perícia técnica da Polícia Civil. A Polícia Militar só averigou esse fato e foi encaminhada para a Polícia Técnica fazer a perícia. E, não mais, a gente conta com o apoio da sociedade para que, caso tenha informação, caso tenha vídeos, caso tenha suspeitos, informe-nos para que nós, ainda nesse plantão, possamos tentar localizar o suspeito a esse crime. Após o crime, os elementos fugiram, mas a Polícia está fazendo rondas para ver se logo, logo, coloca as mãos nesses indivíduos que efetuaram o disparo quando eles se jogam. Exatamente. Até o momento, nós não temos suspeitos, porque, como foi a região, as margens da AMA, não tem câmeras, não tem casa e, provavelmente, também não tem... Até agora, não apareceram testemunhas, mas, caso tenham, a gente pede aí para a sociedade em geral que relate para nós aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que a gente, em conjunto, possa capturar o suspeito ainda nesse plantão. Então, vamos lá.